Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia Me cerca com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo que tenho Tudo que sou E o que viés Vem de Ti, Senhor Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia Me cerca com fidelidade Nunca me deixes esquecer De Ti, Senhor Tudo de Ti Preciso Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Tudo de Ti Sozinho Nada posso Fazer Descanso Em Ti Espero Em Ti Sozinho Nada posso Fazer Nunca me deixes esquecer Que tudo que tenho Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser E o que vier a ser Vem de Ti, Senhor Dependo 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 Descanso em Ti, espero em Ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho, tudo o que sou E o que vier a ser, vem de Ti, Senhor